Televisão! Se inscreva no canal. Como é que eu vejo agora, nós estamos no campo de aula de aula de aula. Sim, claro! Isso é um evento que eu gostaria de fazer a aula de aula. Como que é um sonido! Eu não pensei que eu não tinha visto como todos. O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Não, 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 não! O que você está fazendo? Ele é um homem. Não, 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 não! Isso é muito racista. Eu vou dar uma pista. Ele se chama Junk. Ei, pegue o reino. Ele não é um homem. Ele é um homem que eu estou fazendo um homem que eu estou fazendo. Você, você não vai chorar? Não, 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 não. Não, não, não. Eu quero dizer, sim. Eu sempre vejo isso. Esse taizu é um homem. O que você conhece esse taizu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu encontro isso misterioso. Muito misterioso. Qu... Quis... Eu amo! Eu amo! Oiroke meido Kissa NOOOOO! DOE! É? Você! Ela é só uma criança Não quero ver você merodeando perto de onde está Toda a tarde, entendeu? Acaso perdiste a cabeça? Sim senhor Não senhor, não senhor Estana e me gritou hoje É uma das experiências mais escalofriantes em minha vida Eu me deixo de desculpar Não me diga isso Deixe-me desculpar-se Vê-me desculpar-se En que está pensando Pajin? Ei! Masturbador nato O que está pensando Pajin? Você já en 데... Você te dente, você ou você Ou eu, fico Você mesmo... Dente de... Eu vou fazer tudo isso, então... Vocês, não se abençam! Ardo-kun é todos os seus filhos! Por isso, vocês entendem! E por que melhor não me chupas da po... Ele para que coisa de quem? Ah... Como é que é isso... Então, eu também vou participar. Então, eu também vou participar. Então, você pode me ensinar. Quem é 19? Toma, vergonha, filha de puta! Isso é só que eu estou fazendo! Isso é só que eu estou fazendo! É só que eu estou fazendo! Seu剣... Valtokari Giras... A minha irmã... Você vai fazer interessante. Al dia seguinte... E agora, nós vamos começar! E aí... 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 Estão... E aí? O pendejo Me vão matar, cara Me vão matar Eu só vim para ver É só isso Agora é a entry número 19 Genie-chan Genie é a Station? É sim, não mames, você vê? É isso Você mudou, né? Eu não me mudou Sim, é muito mudou Olá, gamer, jogamos League of Legends Que te parece se lo descargamos En este preciso momento? Ah, que maravilha Que te faz pensar que isso poderia interesarme uma merda Eu sou o pai 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 É um final e basta Eu sou o pai Amor Eu sou 9 Eu sou o pai Eu sou o pai Eu sei o pai Eu sou o pai Out of this Eu? Ei, esperai Eu sou o pai Essa é. Não tem um Ah géUC Ribeira Não é melhor que sair Tchau! Agora que você precisa estar ao lado dos lados da Ardo, é absoluto que decidido! Ah, você está dizendo o que você disse? Você não fez a capacidade de ser da arma de arma. Me diga uma amada. Um aplauso! Oh! Agora que o final tem que mudar o final. Você não pode fazer isso. Acabou. E é tudo isso? Faleamos? Isso é tudo, eu lamento. Imbeciles, demonstra-lhe! Encuentra-lhe algo! Oh, excuse-me-meas. Yes!